Outra frase muito repetida nas redes sociais. Ninguém nunca ficou rico com fundos imobiliários. E aí, China, ninguém nunca ficou rico mesmo? Como é que é? Fundo imobiliário tem 10, 15 anos. Acho que a indústria, do jeito que a gente conhece, tem menos de 10 anos, com vários ativos multi, com a capitalização de mercado legal, bacana e tal. É uma coisa muito recente. Então, se alguém consegue ficar rico com ações, a gente também consegue ficar rico com fundos imobiliários. Eu tenho amigos que têm independência financeira com fundo imobiliário. Eu invisto em fundo imobiliário e eu consigo... Além de eu já ter independência financeira, porque eu sou aposentado dos bombeiros, eu tenho independência financeira também com fundos imobiliários, que pagaria todas as minhas contas. Então, você consegue, dentro de um prazo razoável, ter independência financeira com fundo imobiliário. O André Bassi conseguiu só com isso. Ele trabalhava, investiu durante um tempo em fundo imobiliário e conseguiu a independência financeira só com fundos imobiliários. Então, na verdade, ninguém fica rico investindo em ações. Você fala assim, vou ficar rico investindo em ações. Não, você tem que trabalhar, você tem que pegar dinheiro, você tem que colocar na Bolsa. Então, você tem que, na verdade, conseguir um retorno na Bolsa que seja sustentável. E aí a gente vai para um monte de questões. O que é um retorno interessante em Bolsa de Valores? Então, o Elon falou aí de fundos. Então, tem fundos que são muito bons, tem outros fundos que são muito ruins. E você tem que saber separar o joio do trigo, que eu acho que ele colocou muito bem. E você tem lá uma rentabilidade histórica. Então, essa rentabilidade histórica que você tem, quando você vai comparar, sei lá, ações com fundos imobiliários, eu acho que tem... Eu não sei se tem uma pergunta para frente ainda, que vai comparar ações com fundos imobiliários realmente. Tem, Baroni? Sim, a próxima. Então, eu vou deixar para depois essa questão. Mas, quando você vê isso, tem um livro do John Bogle, que ele fala que é um investidor de bom senso. Então, ele traz lá um monte de dados, e é uma visão dele também, não necessariamente está completamente certa, mas é uma visão dele, que ele fala que 80% dos fundos não conseguem, dos gestores não conseguem bater o mercado. Então, não é simples bater o mercado. Aí, você pega o Warren Buffett, ele coloca o seguinte, que ele mesmo está perdendo do S&P 500 nos últimos anos, mas ele teve um retorno muito superior ao longo do tempo. E ele fala o seguinte, ele fez até uma aposta. É muito difícil um gestor que realmente consegue bater com consistência um índice amplo de mercado, porque tem o viés do vencedor. As ações que estão subindo, elas vão tendo uma participação maior, aquelas que estão caindo, elas vão sumindo do índice. Então, você consegue estar investindo mais tempo em coisas que estão te dando um retorno maior. A ideia macro seria essa. Então, quando você pensa disso, nessa forma, você vê que tem uma remuneração de mercado que é uma remuneração normal. Então, o S&P 500, para critérios de curiosidade, nos últimos 200 anos, o rendimento dele foi de 6,6% ao ano, livre de inflação, digamos assim, o retorno real. Tem até um grafizinho, deixa eu ver se eu consigo achar ele, que eu já projeto aí, que é o retorno do S&P 500 ao longo de 200 anos. Então, a média dele é 6,6% ao ano. Não é uma coisa assim, 20% ao ano, 30% ao ano, que deixaria qualquer um milionário, bilionário. Não, é um retorno modesto. Então, o que vai fazer você ficar rico com ações? É você colocar dinheiro lá, e você ir ao longo de muitos anos fazendo a rentabilidade disso. O Warren Buffett, ele conseguiu 15, 20% ao ano, não conseguiu 200% ao ano. Então, você não tem como pensar em uma rentabilidade dessa. E se você consegue uma rentabilidade ali de 10, 12, 11, qualquer coisa próxima a isso, ao longo de muitos anos, você vai ficar rico. Mas como? Colocando dinheiro lá na Bolsa. O Warren Buffett, ele não é só investidor, ele tem empresas diferentes, ele é empresário também. Então, tudo isso tem que ser colocado. Então, se você investe em fundo imobiliário, tem como você ficar rico. Como? Trabalhando, ganhando mais, empreendendo e conseguindo uma rentabilidade suficiente para que esse capital vá sendo performado acima da inflação, tenha um ganho real. A história é essa, toda a história é essa. Eu acho que existe uma certa, dando o meu pitaco aqui, existe uma certa malinterpretação aí, porque, assim, primeiro defina o que é rico. Esse é o primeiro ponto. Essa é a premissa básica. O que é a riqueza? E aí, o conceito de riqueza, ele pode variar de pessoa para pessoa. O outro ponto que eu queria falar é que existem muitas pessoas que ficaram bilionárias também com o mercado imobiliário. Só que os fundos imobiliários são instrumentos, como o próprio Otmar colocou, que, apesar de existir no mercado aqui no Brasil há 30 anos, ele só começa a ganhar mais liquidez nesses últimos quatro anos, cinco anos, e a gente viu o que aconteceu nesses últimos cinco anos no Brasil. Então, a gente não teve tempo de manter pessoas investidas durante décadas. Então, aquelas pessoas que ficaram ricas com o mercado de ações, não é porque ações é necessariamente melhor do que fundos imobiliários, é que elas ficaram investidas durante períodos de hiperinflação, em que esses índices corrigem depois de uma maneira bastante agressiva e contundente, o fato de ter feito boas escolhas de empresas bem geridas, de ter pego os dividendos e reinvestido esses dividendos, de ter trabalhado também, ter feito dinheiro novo e trazido para dentro da Bolsa. Então, eu acho que as pessoas, como eu disse, o conceito de riqueza é muito amplo, mas mais do que isso, no dia que nós tivermos o mesmo histórico dos REITs, lá da década de 60 para cá, eu tenho absoluta convicção de que nós vamos ter várias pessoas que conseguiram ficar milionárias e, que sabe, bilionárias, porque milionárias a gente já conhece, mas bilionárias ainda não, porque nós não tivemos tempo suficiente para ter alguém que ficou investido 30, 40 ou 50 anos em fundos imobiliários, que eles nem existiam nessa época e, como eu disse, a indústria só ganha alguma relevância de 5 anos para cá. Então, esse é o meu pitaco com relação ao assunto. Então, é muito cedo lacrar que ninguém vai ficar rico com fundos imobiliários. Eu concordo. Tem como colocar uma imagenzinha, uma imagem para a gente? Aquelas últimas, Alonso? Lá de baixo? Eu acho que ela não está aqui, China. É aí, mais para baixo um pouquinho. Enquanto eu vou dando o meu pitaco aqui, eu vou botar a imagem aqui. Eu vou falando e vou puxar a imagem, tá? Então, eu vou puxar aqui e vai lá. Então, Barone, eu digo o seguinte, cara, pode até acontecer de ninguém ter ficado rico com o fundo imobiliário, mas eu acho também o seguinte, que sem fundo imobiliário é pouco provável que alguém também fique rico. Eu vou partir pelo entendimento ao contrário. Por quê? A vantagem do fundo imobiliário é que ele dá acesso ao pequeno investidor, pessoa física, o cara que é o pequeno poupador, o cara entrar com R$100 e comprar um shopping center. Então, assim, não tem instrumento que daria essa mesma capacidade para o sujeito fazer a mesma coisa. O que acontece é que as pessoas imaginam que o fundo imobiliário vai fazer milagre. E não vai. Não adianta você comprar uma cota de fundo imobiliário e esperar que essa cota vai te deixar rico. O que vai te deixar rico, e aí eu substituo o rico do pool, independente financeiramente ou com uma boa condição financeira, é trabalhar, poupar e comprar ativos. Entre esses ativos, os fundos imobiliários, eles pertencem à sua carteira, aquela faixa que você destina a investimento em imóveis. Imóveis, moedas, fundo, previdência, renda fixa. Isso aqui, se você for colocar um imóvel, vamos supor que você tem uma carteira de R$1 milhão. Você tem 30% de imóveis, você tem que ter um imóvel de R$300 milhão. E você pode ter, dentro desses R$300 milhão, uma centena de imóveis, com uma centena de inquilinos, com uma vantagem tributária e uma facilidade muito grande dentro da sua carteira, da sua alocação. Então, o fundo imobiliário é um instrumento. Quando você diz que ninguém nunca ficou rico com fundos imobiliários, é uma falácia. Porque se você tirar fundos e colocar imóveis, muitas pessoas ficaram ricas com imóveis. O fundo é simplesmente um instrumento para acessar imóveis. Então, não dá para confundir, e isso acontece porque, às vezes, a pessoa imagina que, olha, eu vou comprar uma criptomoeda e eu vou ficar rico porque ela vai valer um bilhão daqui a 10 anos. Cara, não é assim. O que vai te tirar da condição inicial é isso. Então, a minha contribuição é tirar a palavra fundos imobiliários e entende o investimento em fundos imobiliários como acesso a imóveis e entenda que as pessoas ficam ricas com imóveis. E aí, faz todo sentido essa ponderação. China, está aí a imagem. Pode pôr, Baroni? Deixa eu... Essa imagem aí, ela fala sobre o mercado. Então, ele vai falar sobre o mercado americano. Ela é do livro do Jeremy Segal, Stocks for the Long Run. e ela fala exatamente da rentabilidade dos principais investimentos aqui. Então, ações e ações aqui está junto com os REITs, no caso, a partir do momento que eles começaram a existir. Tem títulos, tem letras, tem ouro, tem dólar americano. Então, quanto rendeu as ações nos últimos 200 anos? De 1802 a 2012, 210 anos aí, de história. A média foi de 6,6% ao ano. Então, essa aí foi a média do livro. Retorno real. Então, esse é um retorno real anualizado de 6,6% ao ano. Então, tenha em mente que se você for um investidor brilhante, você vai bater o mercado. Embora 20% só dos investidores profissionais consigam bater o mercado e a maioria das pessoas percam, se você estiver na média já não é ruim, você já não está perdendo para o mercado. Se você conseguir bater o mercado, então você é um investidor muito bom. Mas, acho que a grande mensagem desse gráfico é permanecer investido durante o maior tempo possível. é essa que é a mensagem. Colocar dinheiro lá dentro, esperar o juro composto trabalhar, se manter com a rentabilidade média de mercado e você vai conseguir. Tira todas as classes de ativo e deixa só a taxa de juros anualizada. Se a sua carteira der 6,6% ao ano, você vai ter aquele resultado. Se ela ter 2,7%, você vai ter esse resultado. O problema é que 90% do mercado de fundos imobiliários investe há 3, 4 anos e nós tivemos pandemia, tentativa de tributação e guerra. Ou seja, e juros saindo de 2% e indo para 14%. Para 12%. Mas se a carteira foi devidamente montada dentro do risco e ela tem uma rentabilidade de 6%, você está dentro da média. Você colocou a taxa de juros necessária para você chegar naquele ponto. Acabou.